A todos os pais, filhos, a todas as famílias de Paulista, um feliz dia dos pais. Que seja um dia de muita emoção, de muita confraternização, de muita felicidade, mas também um dia de reflexão. Qual o futuro nós queremos para a nossa cidade? Um feliz dia dos pais aos paulistenses.